Fotografia, Álvaro Isidoro, global e imagens leiteira do Sporting garante que a ideia é vencer o Atlético na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Piscine concedeu uma entrevista ao jornal espanhol, as tendo como grande tema a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Ao lateral italiano foi perguntado se assinava um empate no Vanda Metropolitano, não, respondeu, somos uma equipa grande, já o demonstramos na Champions com o Barcelona e a Juventus. Fizemos bons jogos com eles, os melhores da Europa juntamente com o Real e Atlético. Por isso temos a ideia de vencer, porque temos equipa para isso e somos ambiciosos, explicou o Piscine, o Sporting é um clube muito grande em Portugal e reconhecido na Europa e em todo o mundo com 3 milhões e meio de adeptos. Quando se está num clube grande é assim, joga-se para ganhar jogos e conquistar títulos, é uma responsabilidade. Temos equipa para isso e a verdade é que, mais do que pressão, nota-se o cansaço físico e mental de jogar a cada 3 dias, mas quem quer estar em clubes importantes, tem que assumir isso e trabalhar duro, vincou, deixando elogios ao adversário, a defesa é impressionante, é muito difícil marcar-lhes um golo. Na frente tem futebolistas imprevisíveis e com golo. E agora tem Diego Costa que além de um avançado é o primeiro defesa, não para de trabalhar, mas trabalhamos e estamos preparados, garantiu. Tchau, 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 tchau.